E aqui quem fala é Bruninho 23G E quanto mais eu jogo esse jogo, eu vejo o quanto ele é interessante Então fiquem ligados aí, você vai ver o porquê de jogar Red Dead 2 Porque cara, o jogo tá muito zoeiro, se liga aí no momento muito louco do jogo Cara, porra, namorais capricharam demais, é muito bom, muito bom Fiquem ligados aí, vocês estão prontos pra ver Então vai, mais um vídeo aí de Bruninho 23G, trazendo alegria pra você Então vambora e foi! Certamente que sim Vamos lá, está começando aqui mais um joguinho Estamos voltando aqui num bar onde teve uma confusão da outra vez Vocês não viram a gameplay porque eu cometi um erro aqui e acabei não gravando Mas agora que eu tô voltando no bar, que aconteceu uma confusão agora há pouco Então eu tô retornando nele de novo, só que dessa vez eu tô retornando de boa, né? Assim, retornando de paz, que eu vou dizer Pegar as armas por garantia, porque eu não sei, porque esse jogo surpreende Mas, dessa vez eu tô aqui do bem Eu tô de bem agora, hein? Peguei todas as minhas armas, mas eu tô de bem Não estou pretendendo arrumar confusão não, eu tô de boa Então vamos lá, vamos entrar no bar, vamos ver Vamos ver Ahn... Vou te apoiar no balcão, sim, vamos Ahn... o que mais tem pra mim fazer aqui? Ahn... sim, Lenny Ih, cara... o cara já até ficou nervoso já Ahn... tá tranquilo, vou arrumar o carro não Aí dei um trocadinho a mais pra ele, pra poder liberar, vou ficar no bar Ahn... o Michael parece que conhece muita gente Ahn... o problema é que tem variedade de personagens, né? Não vejo a hora de chegar online pra criar o meu Ahn... o cara querendo criar confusão com ele Eita, lasqueira, hein? Meu Deus, você cara tá ofendendo o negar, hein? O boné já fica nervoso já Vou ameaçar, claro, né? Bater, ameaçar... conversar, ameaçar, porra Tá pensando no que, rapaz? Vou tacar o terror pra cima do cara mesmo Isso aí Tá doidão, pô? É isso aí E o que ele faz agora? Vamos comemorar, né? Deixa vocês vendo aí a comemoração do mal aí Ah, o bicho bebe demais, rapaz Vamos lá, mano Que coisa só doideira Cara, o Lenny sumiu, viu? A missão é procurar o Lenny Vamos atrás do Lenny Cadê você, Lenny? Vamos embora Você sabe de onde meu amigo foi? Não sei se eu tenho medo Você viu aquele cara que eu estava com? É melhor perguntar alguém sobre isso Engraçado que dá as opção de tu chamar ele Tu perguntar pra galera em volta Cara, isso é muito maneiro, cara Essa opção que eles dão pra você Não sei se você tinha medo Ei, não há problemas Não há problemas Eu não tenho Churra! É, vamos lá. Pelo que parece, ele não tá no andar de baixo, não. Vou começar a perguntar por cima aqui também. É, dá pra sair tudo. Vamos ver aqui que... Caraca, maluco! Caraca, caralho! Tá mó shotu mesmo aqui nessa parada, mano. Ô, louco, meu! Que isso, que doideira, cara! Ô, caramba! Tá muito doideira esse jogo, mano. Acabamos vendo o que eu não podia ver aqui. Só espero que o YouTube não corte isso, né? Que doideira! Que doideira! Que doideira! Que doideira! Caralho! Que doideira! Que doideira! Que doideira! O cara some do nada, mano! Você sabe o que? Eu não sei o que ele era... Que doideira! Ahahahahahahah. Mas por que você tu nunca recebeu? Bom, com isso dá pra ver o quanto o jogo é doido, cara. E mais uma vez o Lenny sumiu, caralho, tem que caçar o cara de novo Que foco doideiro aqui, olha lá, acho que dessa vez ele já está lá embaixo ali, arrumando confusão em cima do balcão Putz, vamos lá, vamos acabar com a briga, tem que acabar com a briga, vamos lá Leave the kid alone, you goddamn animals Who do you think you're talking to? Nobody, I'm talking to nobody What did you say? What? I said, what did you say? Get lost, buddy Shut up, mister Yeah, shut your mouth, mister Caralho, dando uma aliviada, cara, que doideira, mano Ah, caralho, que jogo doido, cara Que jogo doido, mano Fiquei meio perdido agora, mas meio que ele sumiu, já estava no bar Cara, é como se fosse uma pessoa, você bebendo mesmo Se tal pessoa bebendo, exagerando a bebida, cara, é desse jeito mesmo É desse jeito mesmo Ih, caramba, e agora? Agora tá vendo o cara em todo lugar, mano Ah, todo mundo é Lenny pra ele agora No caso, pra mim, né Ah lá, mano, todo mundo igual, cara Todo mundo virou o cara Caralho, Lenny, stop slumping off on me Ah lá, e quando fala é que vê como é que a pessoa é mesmo Pô, tá vendo tudo embaralhado? Tá vendo o maluco em todo lugar, pô? Caraca, mano Ah lá Tá vendo o cara em todo lugar, mano Que isso? Caraca, cara Tá vendo com roupa de mulher, cara Olha só, mano Ah, isso aí não é com certeza, né Aí, talvez seja ele Tá com a roupa mais parecida como é que era, né Caramba, mano Cadê o cara, mano? Caramba, que doideira, cara O que você acha maluco? Cadê? Tá falando comigo, mano Não tô vendo ele Ah ele aí Me lascou Troca de tapa, mano Ih, caralho Você, você é um bom amigo de mim, Arthur Cara, agora eu tô vendo eu mesmo, cara Engraçado, eu vi eu mesmo e afoguei eu mesmo Que doideira, cara Que jogo doido, mano Isso, bota tudo pra fora Tá achando que é assim Ih, as autoridades chegou Lascou, hein Tem que fugir? Ih, tem que fugir, tem que fugir Ih, cara Nunca vão me pegar com vida Não vai não Olha aí Ué, e agora? Do jeito que acabou Ah Que isso Ah, acordando no meio do nada Acordando não Não tá acordando ainda Tá no meio do nada Será que deram uma coça nele? Parece que não Tá estranho isso aí Acordou? Pô É, opa, pô É bem Bem sinistra a zoeira aqui no jogo É bem sinistra Eita, bota pra fora, rapaz Dá aquela goipada Caramba É fogo, mano É, mas é isso aí, pessoal Vou encerrar o vídeo por aqui Era mais ou menos pra vocês verem a doideira mesmo Já curte o canal Algum